Pã, 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 nananana, nananana Salve rapaziada, aqui é a Azul Com Desde o Atari e o jogo Jurassic World Tô aqui no Dinossauro e Cadillac Tem um negócio ali, dá pra pular Dá pra pular com o carro, dá Meu Deus Meu Deus Ok, é um acidente terrível Mas não vai me abalar Isso não vai me abalar, tô feliz, tô feliz aqui Tá feliz? Tá bom Tô feliz Deixa eu ir aqui, eu vou abrir um pedaço do mapa Que me falta abrir E aí eu já vou ver o que tem por perto Isso aí definirá O mod do vídeo Do vídeo, entendeu? É assim, é tudo uma loucura Uma coisa que a gente não sabe que vai ser Que eu vejo na hora Eu vejo na hora e eu faço, eu vejo na hora e faço Vamos ver aqui Abriu o mapa aqui Ah, só tem bloco de ouro em volta Então vai ser isso aí mesmo Não, não vai, vou fazer as corridas Mas as corridas eu não tenho nem carro Não, então vamos fazer Vamos pra cá E vamos fazer o bloco de Bloco vermelho, pronto Ah, pronto, decidi Esse vídeo é de bloco vermelho Você já sabe o que é o vídeo Você leu aí no título Né? Eu sou burro também, né? Enfim, o meu detector Diz que ele tá por aqui Mas tá só querendo me atrapalhar Essa bosta desse detector Pô, querido, eu não posso fazer nada Você não vê que eu tô ocupado aqui? Me dá licença, né? Me respeita Pera aí, vamos ver aqui como é que a gente faz Pra pegar esse bloco vermelho É o que interessa, né? O cara se vira ali Não tem nada que ver com isso Deixa eu ver Aqui não é Aqui é um bloco Aqui é um bloco dourado Certo? Será que não tem nenhum lugar Que eu tenha que dar um cheiro aqui? Talvez Não sei Eu devia começar com os blocos de ouro Que eles ficam atrapalhando aqui O rolê Vamos quebrar aqui Vamos quebrar aqui É, aqui é Aqui realmente é um bloco dourado Eu não vou me meter aqui, não Certo Em vez disso eu vou fazer Sabe por quê? Eu vou pegar um Velociraptor Porque eles têm essa parada do cheiro, né? Vamos lá, Blue Ele vai conseguir farejar pra mim O lugar do Do Red Brick Assim espero, né? Senão eu vou matá-lo Opa, pera aí Epa, epa Aqui, ó Ó Ó aqui, ó Não falei? Cheira Fareja Isso Aqui, aqui, ó Aqui, ó Hum Tem um negócio ali pra cavar Que eu ignorei Será que eu tinha que ter cavado lá? Não, pera aí Você não cava não, querido? Não, né? Tá bom Vou pegar o meu cavossauro aqui Não preciso de você Eu tenho outros personagens aqui, ó Vamos lá Botei a roupa boa, hein? Roupa de palestra aqui, ó Hum Ah Olha aqui Legal, hein? Pega isso aqui Eu podia continuar cheirando, né? Vou continuar cheirando Opa É aqui Cava 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 e pega o meu bloco vermelho aí Vai Boa Só por desencargo de consciência Vamos ver o que tinha ali Pra onde que isso me leva Deixa eu ver aqui Um rastreador eu preciso Vamos usar o Barry, né? Que a gente sempre usa o Barry Por que que agora a gente vai Arroar a corda Tá Tá Tá, o que que tem aí, Barry? Olha, uma coxa Tá com fome? Não tô com fome Eu quero saber qual que é o head brick Dá licença? Você me dá licença? Obrigado Detector de blocos dourados Disponível pra compra Beleza Agora eu vou Tem que arrumar um lugar Pra eu desbloquear isso aqui Nessa ilha aqui Eu nem sei se tem Eu vou logo direto pra outra Que eu ganho mais Não é? Deixa eu ver Aqui tem Aqui nem tem o bang lá, mano Eu vou lá pra outra Que é mais Mais negócio Eu vou pra outra aqui Que eu sei que tem Uma maquininha de desbloquear Head bricks Rapidinha O bloco detector de O bloco O head brick detector de bloco de ouro É muito útil, né? Porque tem uma cacetada de bloco de ouro Solto por aí E a gente Às vezes não consegue achar Um ou outro E tal E esse detector Vai mostrar um indicador Pra gente aí Onde é que tá Esse bloco de ouro Isso é muito bom Pra você que quer ter Todos os blocos de ouro Pra você que Só precisa ter Uma certa quantidade Pra abrir lá Os dinossauros O detector Vai te ajudar bastante Bom Vim aqui Voltei na ilha Do Jurassic Park Aslanoblar Vim no centro de visitante E aqui nessa Nessa maquininha A gente consegue comprar O bloco Que a gente desbloqueou O bloco Detector Bloco detector Detector de bloco dourado Custa 200 mil Vou comprar Porque eu sou rico Dá licença Obrigado E aí Travou aqui Não Aí pra habilitar A gente vem aqui A parte start Vem em extras E Detector de bloco dourado A gente vai botar ele Pra ligado Certo A partir de agora Agora eu vou ter que voltar Pra lá Porque aqui não tem Mais nenhum bloco dourado Nessa ilha Ah não Minto Minto Tem um aqui Que eu não sabia Onde achar Tá vendo Eu abri todos E tinha um aqui Que eu não sabia Onde tava Foi nesse nível De perdição Então eu vou pra lá E vamos ver se eu consigo achar Agora que eu tenho um detector Assim a gente já testa O detector E Já Elvis Beleza Aqui tá sem Sem indicativos De onde vai tá Esse Bloco de ouro Acho que não vai ser O melhor Jeito de eu testar Não Porque Todo lego Tem um bloco de ouro Que é desgraçado Que ninguém consegue Pegar Acho que é esse aqui O Felizardo Tá ligado? Aqui ó A setinha mostrando Pra cá Aqui? Ah então Falou que tem um bloco aqui Que loucura Não Será que tem mesmo? Ah não tem Esse aqui é o outro Que tá lá do outro lado Mas realmente Tem um bloco de ouro ali Que eu não peguei Porque me faltavam Com Com Pissognato Pra entrar ali E ele funciona E ele funciona Tá vendo? O detector Tá detectando Menos do que eu queria Esse bloco de ouro Perdido aqui Mas tá bom Não é culpa do detector É culpa do cara Que fez a porra do jogo Escondeu O desgraçado Do Escondeu o maledeto Do Do bloco de ouro Em algum lugar Firmeza? Tá aí Esse é o detector De blocos de ouro E esse foi O vídeo Desde o Atari Muito obrigado Você inscrito no canal Se você não é inscrito Se inscreva No maior canal De Lego Do Brasil Mais de 1600 vídeos Pela minha conta Já deve Já deve ter passado De 1600 Até Com 1700 Mas Sei lá né Não tô aqui pra ficar Me exibindo né Só vou dizer Que esse canal É muito foda E tem muito conteúdo Então Se quiser escrever Se inscreve Se não quiser Aí não precisa Se inscrever Entendeu Tô falando Que tem que Se inscrever Entendeu Entendeu